Nessa noite o coração de Copacabana é vermelho A cor do meu barco que tem o toque, tem o som da minha voz Vermelho, vermelhas, vermelhos, vermelhos, vermelhos A galera cantando, que emoção O velho comunista se aliançou A rubro do rubro do meu amor O brilho do meu canto tem o toque, tem o som da minha voz Meu coração Meu coração Hey, hey, hey Que vermelho vive o coração Hey, hey Tudo é garantido após a voz avermelhar Tudo é garantido após o sol vermelhecer Vermelhou o curral A ideologia do patório avermelhou Vermelhou a paixão O fogo de artifício da vitória avermelhou Vermelhou o curral A ideologia do patório avermelhou Vermelhou a paixão O fogo de artifício da vitória avermelhou Pois a linda que emoção A cor do meu batuque tem o toque, tem o som da minha voz E o de janeiro cantando lá Vermelho, vermelhaço, vermelho, supermelhante, vermelhão O fogo de artifício da vitória O fogo de artifício da vitória O fogo de artifício da vitória Vermelhou o curral O fogo de artifício da vitória avermelhou Vermelhou o curral A ideologia do Fafari é vermelho Vermelho, a paixão O fogo de artifício da vitória é vermelho Vermelho, o coração do Brasil é perdido Garantido, mais uma vez que a saudade nas mãos